Isaías, oh Isaías, Isaías Oh, ah, eu gostaria de falar com o seu Amadeu do 405 E quem deseja? Nunca que é o amigo dele, Carlinho, da sorveteria Ah, sei quem é demais Seu Amadeu, eu vim falando do senhor aqui Aguarde só um momentinho que eu vou interfonar agora nele Interfonando Amadeu, 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 oh meu Deus, oh meu Deus, Amadeu Amadeu, 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 meu Deus Oh, 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 meu Deus Ei, opa, senhor Amadeu, é o Isaías aqui da portaria Desculpe interromper o senhor nessa hora Mas que tá aqui embaixo o Carlinho da sorveteria Olha aqui, Carlinho É aquele que o senhor disse que os sorvetes são tudo azeite Esse mesmo que o senhor falou que ele vende dizendo que é sorvete de fruta Mas que é tudo artificial Peraí, 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 cara de tabaco Que história é essa aí que você tá falando aí, compadre? Peraí, senhor Amadeu Aguarde aí só um pouquinho a linha que o empresário tá me interrompendo O que foi que é o cidadão? Eu que tô querendo saber que história é essa que você tá falando aí dos meus sorvetes aí Peraí, 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 peraí É que nem assim não A casa caiu e o bicho pegou Eu não falei nada disso não Falou sim que eu ouviu Eu não falei não Não venha botar cor na minha boca não, senão eu boto na sua Quem falou isso aí foi o seu Amadeu Ah, quer dizer que esse Zé Ruelo aí anda falando dos meus sorvetes é Pô, diga pra ele que nunca mais apareça lá na sorveteria com aquela cunha dele E que ele faça o favor de ir pagar os sorvetes que elas tomaram fiado Passa bem, otário Pra que essa raiva toda, essa ignorância, pai Só porque é empresário, quer humilhar o trabalhador, pai Ouviu aí, seu Amadeu? Se ouviu aí que o bicho é brabo, né, pai? Como é, seu Amadeu? Seu Amadeu, não mande não, seu Amadeu, não mande não Não, não, seu Amadeu, não, não A minha irmã não, ela é mútuo Ô, meu Deus, será que eu falei demais de novo? O que?